Vou te explicar como é que foi, tá bom? Foi assim ó Se eu tô com baseado na orelha Taca fogo logo nesse beck Foi assim, safala se eu seca a pimenteira Segura a revolta dos moleque, mó breque Se eu tô com baseado na orelha Taca fogo logo nesse beck Safala se eu seca a pimenteira Segura a revolta dos moleque, mó breque Ó, hoje é só grau de meia meia Não tô de brincadeira, de giro na quebrada Vê se não grita e também não fala besteira Não escolhe o que semeia, puxa lá minha caminhada, não tem falha Hoje é só grau de meia meia Não tô de brincadeira, de giro na quebrada Vê se não grita e também não fala besteira Não escolhe o que semeia, puxa lá minha caminhada, não tem falha Se eu tô com baseado na orelha Taca fogo logo nesse beck Safala se eu seca a pimenteira Ó, segura a revolta dos moleque, mó breque Se eu tô com baseado na orelha Taca fogo logo nesse beck Safala se eu seca a pimenteira Segura a revolta dos moleque, mó breque Segura a revolta dos moleque Segura a revolta dos moleque, mó breque Pega a revolta dos moleque, mó breque